Olha como tem gente inútil nessa casa. A essa hora ninguém me trouxe nem um jantar, nem um café, nem nada. Olha, eu não falava isso, gente, olha aqui. Eu vim trazer um lanchinho e um chazinho pra você. E pode comer na cama mesmo, que aqui nessa casa não tem frescura. Ah, não, um chazinho só. Muito obrigada, dona Ju. Você adivinhou que eu queria só o chá. Então eu vou deixar aqui, ó, que se você quiser, depois você come. Tá bem, meu amor? Muito obrigada, dona Ju. E o que tem nesse chazinho, meu bem? Não tem nada, a caneca tá vazia. Deveria ter um pouquinho, né? Vai, Victoria! Geralmente... Maravilha, que chave. Eles vão colocar nesse chá, sabe o quê? Climão, limão de climão, meu bem. E muita maldade no meio, é verdade. Maldade aqui é contigo, né? Olha, aqui na minha casa a gente pode assim ser meio doidinho, mas é todo mundo com um coração gigante. Ai, faz-me rir do que andas dizendo, dona Ju, olha só, dona Ju, todo mundo sabe que aqui dentro ninguém se aceita, ninguém se gosta, todo mundo se negladinha aqui dentro, o que é isso? Toda família tem sua treta? Eu tô me sentindo em casa. Nossa, eu não tô muito bem, eu não tô, tá me dando sono. Tá vendo só, o seu papo de família cansou a nossa Betinha maravilhosa. Isso já aconteceu? Vai! Ela capotou, gente! Por que que só ela pôde esse chá, pelo amor de Deus? Eu peguei o chá lá no Sofrência, que me disseram que foi o Ferdinando que fez. Eu sabia, só pode ser, ele pegou esse chá pra dar pra aquele marido dele, pra matar, que ele não aguenta mais aquela cubana, é isso? Você não fala isso. Ferdinando, jamais faria uma coisa dessa. Menininha, agora, o que que a gente faz? Ela não tem que cantar, ela não vai cantar? Ela precisa cantar, porque se não tiver show hoje, senão o que vai acontecer? Meu, o que que a gente vai fazer agora, meu pai do céu? Será que ela tá respirando? Eu vou embora, porque a gente não aceitou nada, eu vou embora. Não, você vai ficar aqui comigo, segurando essa. Espera, vamos ver se ela tá respirando. Ai, meu pai do céu, olha devagar. Calma. Vai, vai, vai. Deu uma bocadinha. Deu? Eu tô achando que ela vai dormir agora até amanhã. Não, o que a gente faz agora? Agora? A gente grita. Ah! Parou! Para de gritar! Para de você escandalosa! Tu é ridícula, gritando no ouvido dela! Eu tô dormindo. Deixa ela dormir, coitada! Gente, ela não pode dormir! Ela não pode dormir, sabe por quê? Se não tiver show hoje, os caminhoneiros vão quebrar toda a cidade, olha isso! Ô, louca, louca, caminhoneiro é Sula Miranda, tá? O quê? Ô, Aguilis, tu tem certeza que tu é amiga íntima dela? Gente, é que eu tava nervosa e eu misturei, só isso, misturei, misturei, misturei o fã-clube, foi isso, só isso. Ai, meu Deus, que a gente faz agora, meu Deus. Comade! O quê? Eu tava aqui pensando. Quando fui no quadro de Alejandra, a Alejandra tomou o chá, tá tombada. Ela tomou o mesmo chá que Ferdinanda levou pra Alejandra. Isso tem mão de Ferdinanda. Eu sabia, eu sabia, vou matar com as minhas unhas daquela Ferdinanda, mas antes eu tenho que resolver um problema muito maior, meu Deus do céu. Que problema, gente? É assim que se ela não vai cantar, tinha que ter alguém pra cantar no lugar dela, assim, a gente boiadeiro não está aqui, então tinha que ser alguém que soubesse. Mas alguém quem, gente? Eu já sei quem. Alguém que sabe das músicas dela, alguém que tem o perfil dela, alguém que tem a mesma estatura dela e alguém que sabe exatamente saber emanar as emoções dela. Eu só penso numa pessoa. Eu? Comade, é tuz. É tuz, eu... É tuz. Nem vou falar. Olha só, não fique olhando pra mim o que eu tenho a ver com Roberta Miranda. Me diga. Terezinha, olha bem, você não acha que parece? Ó, vou ter que concordar com a Agnes dessa vez. Olha lá, o branquinho do olho é igualzinho de Bessa Miranda. Se você pensar bem, quem usa óculos, vê de longe, assim, não vai nem perceber, passa batido, não é verdade? Aqui, ó. Isso não vai dar certo. Comade, vai dar certo sim. Vamos lá na bolsa dela pegar as coisas dela. Vem, que vai dar certo. Não, me deixa pensar. Me deixa pensar. Não, essa não é o que vai acontecer. Comade! Eu só dormi em posição fetal com você, Betinha. Eu só